Hello, my friends do quarto ano, how are you? Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, meus amiguinhos. É o seguinte, na nossa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos de língua inglesa, certo? Onde eu quero que vocês abram pra mim os materiais de vocês na página 11, página de número 11. Nós fizemos na aula anterior até a questão de número 1, e agora nós vamos dar continuidade, não é? Na questão de número 2, e nas outras atividades que nós vamos ter, tá bom? É o seguinte, galera, ó, nós começamos a trabalhar com os dias da semana, não é isso? Então nós temos, repitam comigo, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta, Friday, sexta, Saturday, sábado, Sunday, domingo, tá legal? Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday, certo? Esses são os nossos dias da semana em inglês. A gente vai começar a nossa unidade de número 2 aqui com um pequeno áudio, tá bom? Onde vocês vão escutar a entrevista, certo? E na sequência, vocês precisam dizer o que a pessoa faz em cada um dos dias da semana. Então a gente tem, né, de segunda até sábado aqui. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, certo? E aí vocês vão escutar, certo? E vão dizer aí pra mim o que cada pessoa faz. Tá legal? Então, olha só, vamos escutar o nosso áudio, prestem bastante atenção, certo? E na sequência, a gente checa também as nossas atividades. Ok? Let's go! Your turn. Two, listen to the interview and complete. Excuse me, ma'am. Can I ask you a few questions about your cleaning habits? Sure. What's your name? Marianne. Ok, Marianne, when do you do the laundry? I usually do the laundry on Fridays. And when do you clean the kitchen and bathrooms? I clean the kitchen every day, except on Sundays because we eat out. I clean the bathrooms on Mondays, Wednesdays and Saturdays. And what is your favorite dishwasher soap, Fran? Olha só que legal, não é? Então, fez pergunta sobre os hábitos de limpeza, não é? Da Marianne. Perguntou que dia ela gosta de limpar a casa, não é? Que dia ela limpa a cozinha? Que dia ela faz a lavanderia? Que dia ela limpa o banheiro? Não é? Então, essas três coisas que ela disse, ele perguntou a ela, tá? As expressões que nós vamos trabalhar são as seguintes, observem aí, tá? Deixa eu pegar uma canetinha aqui pra gente poder fazer. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra gente poder fazer. Olha só. As informações que nós vamos utilizar são estas. Nós teremos, tá? Clean the kitchen. Clean the kitchen seria limpar a cozinha, não é? Depois nós teríamos. Clean the bathroom, limpar o banheiro. E do the laundry, fazer a lavanderia. Não é? Lavar as roupas. Essas são as nossas informações que nós temos aqui. Legal? Então, ó. O que a gente vai fazer aí, kids? Pronto. Coloquei de volta. Na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, on Monday. She said, I clean the kitchen and I clean the bathroom. Então, ela limpa as duas coisas, não é? Lembrem de tomar nota disso aqui, tá bom? Pra que vocês possam escrever a resposta. Tá legal? Ela disse, I clean the kitchen and I clean the bathroom. Na segunda. Na terça, clean the kitchen. Ela só limpa a cozinha. On Wednesday. She clean the kitchen and clean the bathroom again. Então, ela limpa o banheiro e cozinha de novo. Thursday. Just clean the kitchen. Então, na quinta, ela só limpa a cozinha. Friday. Na sexta. She do the laundry and clean the kitchen. Então, ela faz lavanderia e também limpa a cozinha, não é? E depois, no sábado. She clean the kitchen and clean the bathroom. Certo? Então, são essas as informações que vocês vão colocar aqui, ok? Então, observem, organizem, ok? E escrevam pra mim o que a Mary Ann faz em cada um dos dias da semana. Lembrem, tá? Eu já dei aqui as expressões e vocês já escutaram também agora a resposta. Então, vocês vão apenas escrever pra mim. Caso vocês precisem, né? Voltem o vídeo aí pra que a gente possa continuar. Olha só. Agora, a gente tem o seguinte, tá? Brand teasers. Vocês vão desembaralhar as letras, certo? Para formar os dias da semana. Lembrem que são sete dias. Então, vocês podem dar uma colinha, não é? Aqui na página 10. Certo? E aí, então, vocês vão organizar os dias da semana. E na sequência, vocês vão escrever os sete dias da semana em ordem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só que em inglês. Tá bem? Essas são as suas primeiras atividades. Tem aí um QR Code. Vocês podem pegar o celular de vocês, caso vocês tenham alguma necessidade. Certo? Pra fazer essa atividade pra mim aí também. Vocês podem apontar a câmera do celular de vocês. Certo? E abrir o QR Code, que leva a um joguinho sobre os dias da semana. E pra finalizar, olha só. Vamos fazer uma to-do list. Também utilizando o Google, não é os... Não sei, de repente os dicionários, caso alguém tenha um dicionário em casa. Vocês vão fazer pra mim uma to-do list. O que é uma to-do list? Bom, complete as listas com atividades que você faz no sábado e no domingo. Certo? Então, vocês vão observar aqui que nós temos algumas linhas, não é? E a to-do list. Saturday and Sunday. E vocês vão fazer o seguinte pra mim. Então, vocês vão escrever coisas que vocês fazem. Né? Tanto no sábado, quanto no domingo. Teacher. Mas é pra eu escrever em inglês ou em português? Óbvio que é em inglês. Por isso vai demandar uma certa pesquisa de vocês aí na página 13. Tá legal? E aí a gente vai finalizando o nosso conteúdo aí. Tudo bem? Então, essas são as informações que nós vamos trabalhar, né? Na nossa aula de hoje. Alright? Bastante exercício e bastante atividade pra ser feito. Isso vai demandar um pouquinho do tempo de vocês, acredito eu. Alright, my friends? Espero que vocês estejam todos bem. Que vocês estejam em segurança. Estejam com saúde, principalmente, não é? Que a gente possa se ver logo, logo. Certo? Em segurança. Todo mundo saudável. Bye, bye, galerinha. E até a nossa próxima aula. See you. E até a próxima aula.